Ei! Toca a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar e dançar e dançar E dançar e dançar Ei! Sopra a fogueira, não deixa apagar Vai margarita as crianças buscar Pra comigo sonhar e sonhar e sonhar Participação especial da Orquestra do Castelo Maestro Robes do Miguel Nesse nosso Natal, Natal Branco Anoiteceu de um dia tão lindo Que o sol insistindo do céu não saiu Cansada de tanto brincar a criança Nos braços da mãe se ajeitou e dormiu O camponês de janelas abertas Tendo as estrelas do céu por coberta Olhou pra lua surgindo e sorriu Era uma vez uma história bonita e feliz De uma terra tão linda O ceresteiro acordou sua amada Cantando canções que falavam de amor A namorada saiu pela rua Essa noite era sua Cantou e dançou Pelas calçadas, crianças sorrindo Mais uma vez era um dia tão lindo Todos felizes em paz com a vida Era uma vez uma história bonita e feliz De uma terra tão linda Vai lá! Vai lá! Ei, eu tô um gaviola que eu quero cantar A meu amor é que eu quero dançar E dançar, dançar, dançar E dançar, dançar Ei! Só pra pogueira não deixa apagar Vai marcarita as crianças buscar Pra comigo sonhar e sonhar e sonhar Ei! Uau!